Olá, tudo bem? A dica de hoje é como os ricos pensam. Uns dias atrás estava conversando com um grande amigo milionário e ele falou o seguinte, Rodrigo, existe uma grande diferença de como os ricos pensam. E na dica de hoje eu quero que você preste bastante atenção. A ideia não é denegrir ninguém, não é levar para o lado pessoal das pessoas mais simples ou pessoas mais humildes, mas é fazer com que você entenda que o teu mindset ele tem que ser mudado. Então vamos lá. Como o pobre age ou como o pobre pensa? Ele pensa da seguinte forma, ele pensa no hoje. Ele está preocupado com o que ele vai comer hoje, com o que ele vai almoçar, jantar. Ele está preocupado em mandar o filho para a escola, ele está preocupado em pegar o ônibus, o trem para ir para o trabalho. Ele está preocupado sempre no hoje, viver o hoje. Ele vive intensamente o hoje. E como a classe média pensa, como a classe média age? A classe média, ela age normalmente pensando com o foco de um ano. Então ele imagina, poxa, esse um ano eu preciso juntar um valor X, eu tenho que pagar o meu carro, terminar de pagar o carro até o final do ano, eu tenho que juntar um dinheiro para comprar a minha casa no final do ano, eu tenho que fazer minha viagem de férias. A classe média, ela pensa assim, ela pensa em média um ano. E como os ricos pensam? Os ricos pensam 5, 10 anos, às vezes até mais. Os ricos pensam a médio e longo prazo. Eles procuram se antecipar a alguns fatos, seja fatos na área profissional, seja fatos de autoconhecimento e seja fatos econômicos, para que eles possam estar antecipando algumas coisas de mercado. E aí eu te pergunto, como você tem agido e como você tem pensado no seu dia a dia? Você pensa apenas no hoje? Você pensa com foco de um ano? Ou você pensa com foco de 5, 10 anos? Você tem planos, metas de 5, 10 anos? Você tem noção ou gostaria de estar em um determinado local daqui a 10 anos, por exemplo, praticando ou desenvolvendo uma determinada atividade daqui a 5, 10 anos? Fica essa pergunta aí, para que você possa pensar e possa analisar como está seu mindset. Se você está com um mindset de pobre, de classe média ou com um mindset de um milionário?